O Lila 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 Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Ego Kholila Ego Kholila Que Rana Do Kaniya Pia Ego Kholila Que Rana Do Kaniya Pia Do Kaniya Pia Do Kaniya Pia To Kaniya ? Nose i Nose Logo Ego Kaniya Ego Kaniya Cabrallita O Rode-rode-khanai apna a hata-se kia ae-ba Jedei apna katal jai chaninha pia Jedei apna katal jai chaninha pia Ego kholila, ego kholila kira na duga nia pia 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 Rahel sagar aapna me, hara ke pats me Ruhil sagur apna mehar ke pate Ruhil sagur apna mehar ke pate Ruhil sagur apna mehar ke pate Ruhil sagur apna mehar ke pate